Ela não tá aguentando nem com essa fome, quer ver? Tem que pensar E só na pegada aqui, já senti que ela sabe Quer ver, vai lá Segura o cinto pra ela aqui Segura Não, vai sair Deixa ela O cinto tá muito comprido E o banco é grande Não, mas eu paguei pra você tocar desse jeito Vai lá Agora tá enforcando Esse programa está sensacional, olha Ó Abra a porta, o mar e o anel Veja o vento e o vento e o vento e o vento e o vento Só na pegada aqui, já senti que ela sabe Você me despejou E o vento 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 A CIDADE NO BRASIL